Música Querem tirar sua dignidade e acabar com a sua cultura Lindo! São tratados com muita crueldade, são tratados como irracionais Lindo! Nós somos todos seres humanos, nós somos todos iguais Lindo! Sabanches e alombames, guaranis Soquem, viver, em paz Sabanches e alombames, guaranis Soquem, viver, em paz Querem tirar sua dignidade e acabar com a sua cultura Lindo! São tratados com muita crueldade, são tratados como irracionais Lindo! Nós somos todos seres humanos, nós somos todos iguais Lindo! Sabanches e alombames, guaranis Soquem, viver, em paz Sabanches e alombames, guaranis Soquem, viver, em paz Queers, 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 queers Criança, abandonada, para que mandá-la? Criança, abandonada, para que mandá-la? Para que mandar, para que acabar com o futuro da nação? Que ela sofre com a fome, que ela sofre com a repressão A repressão policial, que as matam sem ter Ação Criança, abandonada, para que mandá-la? Criança, abandonada, para que mandá-la? Para que matar, para que acabar com o futuro da nação? Que ela sofre com a fome, que ela sofre com a repressão A repressão policial, que as matam sem ter Ação 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 Passados de sofrer, nos buscamos de verdade Através do nosso som, nos pedimos a verdade Nós buscamos o sucesso em caminhas suportantes Queremos libertar esse povo ignorante Os nossos som, nos pedimos, só pensam em lucrar O povo passa fome, eles comem caminhada A nação está dormida e continua indiferente Essa corda de ladrões continua imponente Os nossos som, nos pedimos, só pensam em lucrar O povo passa fome, eles comem caminhada A nação está dormida e continua indiferente Essa corda de ladrões continua imponente O povo passa fome Se inscreva no canal. 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 As multinacionais. Se inscreva no canal. E aí 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 Y E aí gerações futuras, reflete o passado e o mundo O Diário Pessoal, que já sabia de tudo O Diário Pessoal, que já mudava o mundo Mas isso não aconteceu, foi de que ajudou Mas isso não aconteceu, foi de que apoiou Como vai mudar o mundo? O Diário Pessoal, que já mudava o mundo Ele não vai! Ele não vai! Ele não vai! Ele não vai! O Diário Pessoal, que não seria meu simples O Diário Pessoal, que não seria tão fácil Mas isso não aconteceu, foi de que ajudou Mas isso não aconteceu, foi de que ajudou Nenhum! Vamos, vai mudar o mundo da sua pra ninguém Vamos, vai mudar o mundo não! Ele não vai! 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 Ele não vai Vem para você explorar Parece brincadeira, mas não é não Somos obrigados a votar em um ladrão E eles não são obrigados a pensar Em querer nos ajudar Eu não sei o que o prefeito faz Quais as peças do governador O povo, coitado, fica sorridente Quando vota para a presidente Nós queremos democracia já Liberdade pra quem não quer votar Diga não ao voto obrigatório Pelo fim do voto obrigatório Pelo fim do voto Ação está morrendo Ação está gritando Ação está sofrendo Ela está agonizando Agonizando até a morte Agonizando até a morte Agonizando até a morte Agonizando até a morte Ação está 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 agonizando até a morte O que é isso quando defender o cidadão É responder com agressão Eles dizem que vão te ajudar Mas na hora da só vão te ferrar Eles dizem que vão te proteger Mas no fim só vão te poder Mas no fim só vão te atras Mas no fim só vão te atras Mas não tem que ir Mas não tem que ir Mas não tem que ir Vem se quando defender o cidadão É responder com a atenção Eles dizem que vão te ajudar Mas a hora tá, só vão te ferrar Eles dizem que vão te proteger Mas no fim só vão te poder Prejudica a polícia civil Acabe a polícia, tudo que pariu Prejudica a polícia civil Acabe a polícia, tudo que pariu A polícia civil Abra a polícia, tudo que pariu Pois é nessa terra que todos vão plantar Esse é o jeito, vamos ocupar Que o mundo inteiro, nós vamos alimentar Que o mundo inteiro, nós vamos alimentar Abre a polícia que nós vamos passar Abre a polícia, que nós vamos passar Esse é o jeito, vamos ocupar, que o mundo inteiro nós vamos alimentar Abrir a porta e nós vamos passar, pois é nessa terra que todos vão passar Esse é o jeito, vamos ocupar, que o mundo inteiro nós vamos alimentar Massacre animal Humanos, imbecis, inimigo perdição, em cima de pobres, seres indefesos, os animais estão O mundo para viver, em essa harmonia, como seres humanos Aplicamos fora dos animais O homem nem percebe que as brincadeiras são brusais Como seres humanos quem merece Que o mundo inteiro você vai ter O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? O que da gente será se esse mundo não melhorar? A Vitarismo Garante é desigualdade 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 A Vitarismo Garante é desigualdade